Música Música Mas o que não é? Nem se forças armadas, mas o que não é? Vou dar um problema mais tarde Vou poder ter um filtro para ter segurança Lí a gente entra tudo dia sem bilhetes e identidade Vou querer saber quem tem um filtro para mim fazer mal Amanhã vou ter um problema político a nível internacional E problema de diplomacia a nível internacional Porque a gente entra ali dia e sol Cada dia que sol na massa Sem bilhetes e identidade E nem resiste o próprio a catena Nem uma peça de identificação a catena Mas entra ali, sem autoridade Ele conseguiu controlar isso Calga segurança a catena para que alguém colhe exílio político Só para falar não, não é exílio político para condenar países também Não É para questões humanitárias É para questões humanitárias É muito bom A gente está sendo aqui para receber A Mésica não está a punta A Nigéria não está a receber Vou ter um conjunto de outros países Que têm segurança mais que nós Que podem receber Vou dizer Ela não nunca nega como ela não está a poder receber Mas o momento que ela pode Puta, ela é um momento de crispação Não vai para um processo eleitoral Muito reinhido E muito reinhido nessa história Puta na situação de segurança Não só segurança Transfantar Não é um momento de riso 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 Não é um momento de riso